No Giro Azul desta sexta-feira, um balanço do extraordinário ano de 2021 da Yamaha no asfalto e na terra. Um anúncio da semana no clima natalino e a regressiva verde, amarela e azul. Estamos na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul e também no YouTube. Inscreva-se no canal, deixe sua mensagem, aproveite o fim de ano nas curvas do Giro Azul. 2021 foi um ano repleto de conquistas para a Yamaha nas pistas, começando pelo campeonato mais importante do motociclismo, que é o Mundial de MotoGP, onde brilharam o francês Fábio Quartararo, jovem piloto de 22 anos, e o seu protótipo Yamaha YZR M1. O Quartararo venceu cinco corridas, foi ao pódio em dez vezes e garantiu o título com dois grandes prêmios de antecipação. Já no Campeonato Mundial de Superbike, para motos de produção, que você pode preparar para competir, mas pode comprar na loja, também vitória da Yamaha, uma disputa muito intensa, uma das melhores temporadas dos últimos anos. E a final foi lá no misterioso asfalto indonésio, onde debaixo de muita chuva, condições adversas, o turco Toprak Rasgatiolo foi ao pódio na Corrida 1 e pôs fim a um reinado de seis anos de outra marca e outro piloto, levando também os títulos de equipes e construtores. Na classe intermediária, vitória antecipada e título para o suíço Dominique Aguerter, também com a triplice coroa, título de pilotos, equipes e construtores. E na Supersport 300, brilharam os irmãos brasileiros Tom e Meikon Kawakami, que colocaram a bandeira do Brasil no pódio e fizeram a diferença para que a nossa equipe, a D-78 Team Brasil fosse a melhor equipe do Mundial de Supersport 300 com motos e Yamaha, nos enchendo de esperanças para o futuro. Agora mudando para o planeta Terra, o Amma Supercross, que é homologado como Mundial na modalidade há duas décadas pela Federação Internacional de Motociclismo, trouxe mais dois títulos para a Yamaha na classe SX 250, com o norte-americano Coach Nichols na costa leste e com outro americano, o Justin Cooper, na costa oeste. E no Mundial de Motocross, o título também foi azul e de um francês, né? O Maxime Renault, de 21 anos, andou com perfeição, pilotou muito bem a sua Yamaha protótipo YZ 250 FM e trouxe o título para a Yamaha. E não foi só no mundo real que os títulos mundiais chegaram. Chegaram também no mundo virtual, no MotoGP Esports Championship, que tem eliminatórias pelo mundo inteiro, e apontou na grande final vitória do italiano Lorenzo Daretti pilotando para a Yamaha. Então são aí, apenas aí, sete títulos mundiais, mas não foi só aí que nós estivemos na frente e no topo do pódio levantando taças, né? No campeonato britânico de superbike, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, brilhou a estrela do Tarram McKenzie, que repetiu um feito que o pai dele havia conseguido em 1996, sendo o campeão britânico de superbike, um título realmente espetacular, e pai conquistou e 25 anos depois o filho conquistou nesse 2021. Na terra, tivemos também a vitória do Dylan Ferrandes no AMA Motocross 450, a mais importante competição do motocross norte-americano, a MX1 450, e também lá do outro lado do mundo, no Japão, o veterano Katsuyuki Nakasuga, de 40 anos, levou o campeonato All Japan Road Race Championship com 40 anos de idade, e foi o décimo título do Katsuyuki Nakasuga, que já esteve na MotoGP, já subiu ao pódio na MotoGP, piloto extremamente talentoso, e foi ele que levou esse título, ele já foi tetracampeão também nas 8 horas de Suzuka, mas sempre andando de amarra, o tempo todo andando de amarra. Parabéns ao Nakasuga lá no Japão. E aqui no Brasil, também estivemos na frente, e levamos muitos campeonatos, começando pelo brasileiro de rally cross country, onde a equipe IMS Yamaha Rally Team, ou Iamaha IMS Rally Team, conquistou 4 títulos, né? Com Adrian Matic, nós levamos o título na classificação geral, e também na Moto1, a classe principal, na Moto3, com Gabriel Bruning, e também na Move, com Luciano Gomes, pilotos da Yamaha IMS Rally Team. E no motocross, nada menos do que 5 títulos para os pilotos Yamaha, começando pelo principal título do motocross brasileiro, que é a MX1 450, conquistado pelo paulista Fábio Santos, que quebrou uma sequência de uma década de pilotos estrangeiros, vencendo o campeonato na classe principal. O Fabinho foi muito bem ao longo da temporada, onde os pilotos da Yamaha venceram todas as etapas, todas as etapas, vitórias dos pilotos da Yamaha, que venceram 7 títulos nos últimos 10 anos, e o Fabinho conquistando esse título, ele que já tinha sido bicampeão na MX2, agora conquistando o título na MX1. Na MX2 Júnior, vitória e título para Guilherme Bresolin, sempre andando muito bem. Na MX2, Lucas Dunca foi o campeão, e na MX3 Roosevelt Assunção, três pilotos que usam como apoio, como ajuda o programa de incentivos Blue Crew, que deu a eles, e deu a todos os pilotos, são 110 pilotos competindo, competiram no Campeonato Brasileiro com o motocross Yamaha, uma verba que ultrapassou os 200 mil reais, sendo que só o Bresolin levou para casa uma premiação extra oferecida pela Yamaha de 32 mil reais. Esse programa realmente é inédito, é muito bom. E também temos que mencionar, lógico, a Mayara Basso, da Yamaha Monster Energy Geração, que venceu na classe MXF, foi a primeira piloto a vencer um campeonato brasileiro de motocross com uma moto Yamaha, ela é hexacampeã nacional, companheira do Fabinho na equipe Yamaha Monster Energy Geração, assim como o pentacampeão Carlos Campano e o campeão do ano passado, Paulo Alberto. Títulos espetaculares na temporada no Brasil e também no exterior, um ano realmente, para não se esquecer jamais, especialmente porque teremos ainda, e temos, incontáveis vitórias e títulos nos campeonatos estaduais e regionais. Então, 2021 foi realmente tudo para a Yamaha. Que 2022 chegue na mesma proporção de sucesso, na mesma proporção de desempenho e títulos de Copas para a Yamaha, que também tem a Copa, que é a maior competição monomarca da América do Sul, que é a Yamalube R3 Blue Crew Cup South America, onde, depois de 10 etapas eletrizantes, tivemos o título na classe Talent, para pilotos até 23 anos, para o paulista Gustavo Manso, e na classe Cup, para pilotos além de 23 anos, para o paranaense Rafael Palmieri, o Risada. Resultados realmente espetaculares. Que ano, que temporada, que vitória, um ano realmente a se celebrar sempre. E a Yamaha lançou agora, essa semana, a sua mensagem de fim de ano, que vai ser o nosso anúncio da semana em clima natalino. Vamos a ele! É isso! No inverno e no verão, unidos vencemos, unidos venceremos. E a nossa regressiva verde, amarela e azul de hoje, homenageia o piloto carioca Erivelto Góes, que gosta tanto da sua Yamaha, que a estaciona na sala de visitas e provavelmente leva para o quarto na hora de dormir. O azulão HG77 alerta! Faltam 77 dias para o Mundial de MotoGP 2022. Assim é a Yamaha, espalhando alegria por onde passa e... Acelerando nosso coração, giro azul!